Pessoal, estamos aqui agora em escritório, processando os dados da nossa saída de campo da medição da igreja. Se você não viu o primeiro vídeo dessa websérie, clica aqui na descrição para ver nesses comentários, enfim, deixe seus comentários. E vamos falar então agora um pouquinho sobre a parte de projeto. Então eu estou aqui navegando nesse modelo que vocês podem ver, onde a gente desenvolveu aqui no caso algumas soluções acústicas. E a ideia aqui é mostrar para vocês que há diferentes alternativas. Então aqui para o teto a gente escolheu um jateamento de celulose, nessa área que está cinza aqui em cima que vocês podem ver. Aqui na frente, no palco, a gente preferiu colocar um difusor que vai direcionar essas ondas sonoras lá de volta para esse público. E aqui nas laterais, a gente está selecionando um painel acústico, que ele tem uma função bem especial. Em algumas certas frequências, ele consegue absorver bem o som. Então, para vocês darem uma olhadinha como a gente processou e chegou nessas soluções, eu vou abrir aqui um Excel, que tem os resultados aqui, todo o processamento memorial de cálculo utilizado para isso. Então a gente calculou aqui diversos materiais diferentes, os seus coeficientes de absorção e os tempos de reverberação que a gente conseguiu no fim das contas. Então eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque seria um vídeo muito longo. Mas basicamente, a gente pegou aqui deste aplicativo os resultados de medição, que são basicamente o T30, que é um tempo de reverberação decaimento em 30 decibels, o T20 comparou também com o EDT, que é as primeiras reflexões. Então esse aqui foi o resultado da medição, que vocês viram no vídeo anterior. E depois a gente fez uma simulação, como eu mostrei aqui em Excel para vocês. Então chegamos aqui no resultado, no relatório também desse projeto, onde vocês podem ver aqui o estado da técnica, onde tem aqui descrição do nível de pressão sonora, depois a gente fala sobre o tempo de reverberação, as normas aplicáveis, como a NBR 10152, que tem aqui as finalidades de uso. Então observa aqui nessa tabela, que tem aqui para templos religiosos grandes, a gente tem requisitos de níveis de ruído internos, que são interessantes, assim como também os requisitos para o tempo de reverberação, que no caso aqui vocês podem ver que tem uma tabela específica da norma brasileira. Então a gente está almejando aqui para um certo número de pessoas, de ocupação desse espaço, o quanto que seria o tempo ideal de reverberação. E aqui no relatório de ensaio, então, tem todas as informações de equipamentos que a gente utilizou, as fontes, os amplificadores, o sonômetro, enfim, e aqui são os números de posições que a gente chegou. Então observa aqui, por exemplo, como a gente distribuiu os pontos, como você já viu também no vídeo anterior, e também agora os resultados disso em forma tabelada e também em forma gráfica. Então aqui tem o tempo de reverberação T20 médio, é um EDT médio, e também aqui agora os resultados em termos gráficos. Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia de validação deste projeto em termos aqui de escritório. Então a partir daí a gente chegou naquelas soluções visuais ali que vocês olharam. Se você gostou desse vídeo, então deixa um joinha para a gente e se inscreva no canal, não se esqueça disso. E acompanhe então a próxima etapa desse nosso projeto acústico aqui, que seria realmente colocar a coisa em loco, instalar todos esses materiais e ver como é que ficou o resultado. Tá bom? Um abração, nos vemos do outro lado do portal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho